Na cidade de Bahia da Traição, que fica no litoral norte, as ondas invadiram as casas e, claro, deixaram os moradores assustados. O calçadão e as ruas também foram aí invadidas pela água do mar. Não é de hoje que Bahia da Traição tem sofrido aí com as ressacas do mar. A gente percebe que o mar está avançando realmente, é claro, que as construções da cidade acabam sofrendo aí com esse impacto, né? A cada maré, a gente percebe que as construções acabam não resistindo a todo esse impacto da água. E em Campina Grande...